Não é muita coisa... Senhoras e senhores, é o seguinte, estou aqui no Minecraft Ultimato, a série que eu amo muito e vocês amam também, só que é o seguinte, cara, eu tô fazendo início depois do vídeo, porque, cara, literalmente foi um vídeo muito, muito bom mesmo, viu o Jazz Goals, a gente conversou, trocou ideia, né, mano, vi muitos youtubers, Novakos, Rafael, Barão, vi muita gente aqui, Starquinho, literalmente, cara, foi um vídeo muito bom de Minecraft Ultimato, que eu só entrei e fui gravando vídeo do Wise, e vocês vão gostar muito do que aconteceu nesse vídeo, deixa o like que é muito importante e se inscreve no canal, tá? Sai três vídeos por dia, 11 da manhã, 1h30, 4h, desculpa não ter feito o início desse vídeo aqui, porque realmente, como o Jazz Goals tava online, e eu precisava, literalmente, conversar com ele sobre o erro da cama, né, a cama, tudo mais, e vocês vão ver o que aconteceu, cara, deixa o like e bora lá pra conversa com o Jazz Goals, mano, tá muito épico e engraçado, bora! Jazz! Hum? Ó, essa aqui é a sua cama, né? Bonita, né? Essa é a minha cama! Bonita, linda! Muito bonita, ó, melhor que bonita, aconchegante! É, aconchegante, é verdade! Essa cama aqui, ó, eu tomei muito, muito, muito xingamento na hora que eu quebrei ela. Ah, é, 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 é o que eu queria, eu queria... Calma, mano, eu... Ô, Jazz! Eu, ó... Eu queria descobrir o que tem debaixo da sua cama, cara, porque, meu Deus do céu! Uai, tava, ó, a cama tava aqui, não tava? Tava! Então, tem madeira, ó! É madeira, mas não é possível, deixa eu ver o que tem, calma aí, pera aí! Deixa eu ver aí, calma aí! Tinha tarde! Não tem nada! Não tem nada debaixo da caca! Vem que você achou que ia ter alguma coisa debaixo da caca! Ah, achei que ia ter diamante que todo mundo me xingou, que eu quebrei essa cama aqui! Bota ali a cama ali, ó! Inclusive, eu tenho um negócio... O que que você tem? Não é muita coisa... Oh, 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 oh! Meu Deus! Não, devorva a cama, é sua! Eu vou te dar um presente melhor! A cama é sua! É a cama mais cara que eu já paguei na minha vida! Nossa! Eu amei! Eu vou pegar de novo essa cama! Meu Deus! Não, não, não é assim não! Meu Deus, na próxima vez eu vou botar deadlock aqui, ó! Eita, preula! Como? Você vai usar criativa, né? Eu, de forma alguma, nunca! Ah, entendi! Tá bom, então, Jess! Foi bom negociar sua cama de volta! Você tá com o cajado aí? Ah, tô, velho! Valeu! Você carregou ele? Carreguei, mano! Tá aqui, ó! Boa! Aí sim! Ó, seguinte! É... Faltou eu te dar uma coisa no vídeo! Isso aqui, ó! Coloca essa botinha aí, ó! Equipa ela! Aí, você pode... Vai pra cima, assim, com tudo! Ai, meu Deus! Entendi! Ah, tá! Já... Ah, eu não tô mudando de queda! É, então! É muito bom! Que doido, velho! Aham! Vem aqui dentro, rapaz! Aham, velho! Aham, velho! Tô devendo mil presentes! Entra aqui, cara! Eu vou salvar você! Eu vou lá, JazzGhost! Que isso, mano! Que capacete é esse! Esse capacete que é de... Eu ganhei de presente! Bom, mas é isso aí! Eu vou dizer um tchau pra você! Mas eu vou proteger você antes! Pera aí! Ó! Ó! Nossa! Vem com a filha da mãe! Pronto! Mano, essa motosserra é muito louca, velho! Você tá doido! Olha aqui! Vai! Falou, filho! Falou, tchau! Valeu! Aê, galera! Tchau, tchau! Conseguimos aqui hoje! Mano, valeu! Conseguimos devolver aqui a cama do JazzGhost, né? E ele me deu... Mano... Não, na moral, velho! JazzGhost me deu 15 diamantes, velho! 15 diamantes é muita energia aqui nessa parada, velho! É muita energia mesmo, galera! A gente com 15 diamantes consegue fazer muita coisa nesse jogo aqui, cara! Muita coisa mesmo, pessoal! Tô muito feliz, velho! Valeu, JazzGhost! Tamo junto, mano! Prometo não pegaram mais essa cama, mano! Até protegi ele ali! Vai, point bugou! Eu tô perdido de casa! Eu tô perdido da minha casa agora! Não tem mais, point! Putz, grilo! Eu vou salvar o do JazzGhost nesse que eu perca, mano! Que depois eu não vou saber vim pra casa dele! Calma aí! Pera aí! Deixa eu vir aqui! JazzGhost! Pronto! Dá aqui um disable! Pronto! Deixa eu ir embora daqui que eu já tô atrapalhando muito ele, galera! Bom, eu perdi, mano! Eu não acredito que eu perdi! Não acredito que eu perdi! Eu não sei onde é a minha casa! Eu não lembro onde que é a minha casa, galera! Me ferrei! Me ferrei muito mesmo, velho! Bom, seguinte, cara! Eu vou... Dar um rolê por aí e tudo mais, tá ligado? Dar um rolezinho! Ver como que tá as paradas aqui do servidor! Porque é o seguinte! Agora eu preciso encontrar a minha casa! Porque o waypoint dela tá desabilitado! Então, tipo assim, eu me ferrei! Me lasquei muito! Muito mesmo, mano! Eu tô feliz que o JazzGhost me deu aquela help, né, mano? Me deu aquela força da natureza! Me deu diamante, né? Mas também, ó! Vocês viram! Eu quebrei a cama dele, mas eu dei pra ele também, mano! Tipo, um item muito forte, mano! Que querendo ou não, velho! Esse cajado aqui e aquela bota! É incrível demais da conta! Tipo assim, é incrível demais da conta, velho! Tipo assim, é muito forte! Então, mano! É isso, velho! O JazzGhost me deixou rico, cara! Juro! Eu tenho, tipo, muita energia agora, mano! Eu consigo fazer muita coisa com o meu item! Perdi minha casa! Fala no chat ali, ó! Perdi minha casa, galera! Perdi minha casa! Meu Deus! Quem? Tem o Waypoint lá! Eu tô triste! Eu perdi minha casa! Eu tô sem rumo na minha vida, cara! Eu vou ter que craftar aqui outra coisa que alguma coisa! Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, porque, mano, eu tô ficando maluco! Deixa eu ver aqui, ó! Ó! É o seguinte! Gente, se eu for pro... Verdade, sou burro! Por isso, você é inteligente! Eita, que... Olá, Rafael! Como é que o senhor tá? Tô bem, cara! Tô gravando aqui! Dá um serve! Ah, eu também tô! Oi, pessoal! Eu sou o Rafael! Oi, pessoal! Eu sou o Sr. Pedro! Uhul! Uhul! Mano, eu tô perdido! Eu também não sei! A minha meta é falar com todo mundo que tá online, entendeu? E depois eu construí minha casa! Ah, entendi, cara! Mano, eu tô literalmente perdido! Eu tô procurando a minha casa aqui! Tipo, eu comecei o vídeo com o Jazz Ghost, tá ligado? E aí, a hora que eu fui apertar o U, eu perdi as coordenadas! Mas eu tô indo! Eu só sei que o Delete tá parado! Olha! Tá bom! Eu vou te dar um item! Vem aqui, filho! Ai! Onde eu fui? Jesus! Ai, meu Deus! Obrigado, Sérquim! Você é um Deus! Vem aqui! Eu tô gravando! Dá um serve aqui! Ah, me desculpa! Oi, oi, pessoal! Dá like imediatamente! Inscreve no canal! Beijo! Não, mas você me salvou! Valeu! É nóis! Oh! Presente do Gustavo Intenso! Ui! E aí, hein, Maine? E aí, hein, Maine? E agora, hein, Maine? Caraca! Mas Jetpack mesmo, mano! Que loucura! Nossa, até dá uma lagadinha! Eu tô voando! Meu Deus! Eu vou ali! Que isso, Jesus Cristo, um slime diferente? Bom, mano, esse vídeo é o mais aleatório de todos! O Jazz Ghost me deixou rico! Eu tô literalmente aqui numa ilha de slime agora! O Star King me puxou tentando me ajudar e me ajudou! Eita! Ô, meu filho, tudo bom? Tô gravando aqui! Ô, Shifrut! Tô gravando? Tô gravando! Não serve! E aí? Oi, tudo bom? Serve! Você tem o waypoint aqui nessa ilha, né, mano? Tenho, porque eu achei da hora essa ilha! Eu queria voltar pra cá! Ó, Aranha! Você podia ser um youtuber humilde, né, mano? Mas sabe como é que eu consigo subir rápido aqui? Hã? Olha, o Homem-Aranha! Porque ele é o Aranha! É! Homem-Aranha! Só o Homem-Aranha, rapaz! Eu não acreditei, né? Fala uma coisa pra você! Mora comigo, mano! Oi! Mora comigo! Como é que tá? Mora contigo? Eu tô procurando um lugar pra fazer minha casa! Aqui, ó! Aqui, ó! Vai do lado da minha ali, ó! Por favor! É a minha casa aqui! Você mora perto do Orion? Ah, você vai morar perto do Orion! Sério isso? Lá tem um monte de gente! Vamos pra lá! Mas a minha casinha tá... Eu não vou, não! Eu vou ficar aqui também! Vai, vai embora! Ai! Meu Deus do céu! Galera, deixa o like, mano! Juro, 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 juro! Jura, Dias! Esse vídeo tá muito bom, cara! Se inscreve no canal também, tá? Tá um pouco lagado, tem muito tempo! Eu tô falando de um youtuber aqui, mano! É... Meu Deus do céu, velho! Deixa eu ver aqui... Não é assim, né? Ai! Como que faz? Calma aí! Slime! Deixa eu ver aqui, ó! Puts, mano! Agora eu tô um pouco chateado! Eu dei minha bota pro DSGhost, achando que em cima da minha casa... Ai, eu preciso dar slime! Calma aí! Calma aí! Pera aí! No fax, também preciso! Mas perdi a sua casa! Também! E tudo na minha vida! Boa! Roubaram tudo aqui da minha... Ah! Pera! Agora eu perdi tudo! Bom... Meu Deus do céu! Bom, vamos que vamos! Vamos voltar aqui e pegar meus itens, galera! Agora eu perdi tudo! Calma! O Lofaco está se mijando de rir ali, igual ele falou, galera! Eu não acredito, mano! Eu só me ferro, mano! Não é possível, cara! Sério mesmo! Pô, foi ajudar o maluco! Eu devolvi a cama do cara! Olha o que acontece comigo! Perde tudo! Aí, voltou, meu zinigado! Voltou! Deixa eu ver... Mano, gostei! Valeu, Gustavo! Gustavo intenso! Muito obrigado! Starquinho também! Muito obrigado! Que me puxou pra minha casa! E muito obrigado também ao Jazz Ghost! Valeu, Jazz! Mano, juro! Estou muito feliz de estar gravando com ele, velho! De verdade! Ele é muito top, mano! Bom, deixa eu dar uma delete aqui! Ai, Deus! Vamos lá! Tem umas slimes aqui, ó! Ó! Dá uma meiodinha aqui, ó! Morre! Não vai dropar não, filho? Ai! Pera aí! Ai, já peguei! Já peguei! Calma! Eu preciso do bloco! Ah, mas pra fazer o bloco... Pera aí! Acho que eu tô complicando a situação aqui, galera! Calma aí, mano! Pera! Pera aí! Aham! Falei igual o Fenomonas agora! Pera aí! Pera! Boa! Aê, galera! Vou conseguir minha botinha, meu irmão! Boa! Beleza! Fechou! Let's go! Acabou a energia! Ai! 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 Nossa! Sorte que eu tenho a jetpack do Gustavo! Juro! Meu Deus! Meu Deus! Ai! Deixa eu vir aqui! Boa! Mano, como que eu carrega essa jetpack, galera? Ah! Tipo aqui! Nofaxo! Como carrega a jetpack? Boa! Vamos ver, galera! É óbvio que ele vai saber! Ele é o Nofaxo! Ele é... Meu Deus! Ele é o Nofaxo! Então não tem nem como... Nem como, tipo, ele não responder isso! Ou ele vai, tipo, falar... Meu Deus! Cara burro! Não sabe como que carrega a jetpack! Então, tipo assim... Energicube Infuser! Energicuber! Tá! Aparentemente não tá difícil, não! Qualquer um dos dois carrega! Tá! Então ele falou que um Infuser também carrega! Se for o Elétrico, no caso! Tá! Entendi! Mas a jetpack é... É! É o Elétrico! Tá certo! Infuser! Deixa eu ver! Infuser! Será que isso aqui é Energia Infuser? Nossa! Mas é muito complicado de fazer, galera! Ou é esse? Tá! Eu vou fazer o que ele falou primeiro, que eu acho que é mais simples! Tipo, não mais simples! Mas eu acho que o Energicube, mano... É muito melhor a gente fazer nele! Energicube! Ó! Energicube! Ahn... Eu acho que é melhor! Energetic Infuser! Duro que não é, galera! Pera aí, mano! Pera aí! Calma aí! Energetic Infuser! Energetic Infuser! É isso aqui, ó! Beleza! Tá! Ah, mano! Não é tão difícil de fazer, não, galera! LED! Eu tenho esse minério? Provavelmente eu não devo ter LED! Eu tenho quase certeza que eu não tenho esse minério! Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó! Calma aí! Não é nada! LED! LED! Osmium! Putz! Se eu tivesse um, eu multiplicava! Mas eu não tenho! Meu Deus! Ah! Ferrou! Pera aí! No fax! Vou aí fazer uma visita! Bom, beleza! Não é uma visita qualquer! Bom, vamos lá! Então! Menos 2.147! 69! Menos 752! Aí, né? Vem aqui! Dá um ADD aqui! No fax! Mano! No fax! Humilde! Humilde, tá? Calma aí! Humilde demais! No fax! É muito humilde! Menos 2.147! Ah! 12! Não! 69! Ah! Menos 752! Acho que é isso, mano! Aí a gente coloca aqui, ó! No fax! Belezinha! Fechou! Dá um disable! E... Mano! É isso aí, né? 69, mano! Certo! Deixa eu dar teleporte! Por favor! Ai, meu Deus! É hoje! É hoje! Oba, meu filho! Tá bom? Ô, no fax! Tá bom, e tu? Eu fiquei sabendo que... Que eu sei que tem o... O Energetic Infuser aí? Ali, ó! Cadê? Isso aqui, ó! Isso aqui, né? Tá, essa máquina aí! Deixa eu ver se funciona! Calma aí! Por aí, esperar, mano! Demora um pouquinho! Calma! Não tá... Não dá pra pôr, não! Não dá pra pôr! Calma aí! Deixa eu dar pra ele... Ah, tem que ver qual... Ela tá carregada, eu acho, também, né? Eu queria testar! Ah, ela tá carregada! Ah, entendi! Ah, esse aqui é do Sorocraft, mano! Ah, tem que fazer qual daí? Deixa eu ver aqui! Eu não lembro de cabeça! Tá, beleza! Você é meu técnico aqui! Eu tô em vídeo! Dá um survey! Ah, eu não faço! Mano, no faxu! No faxu e José Robb Jr. Os caras da máquina! YesGhost é o cara da aventura! Estarquim é o cara da armadura! O Gustavo na jetpack! Industrial Craft, tipo... Deve ser... Putz, eu tô tentando procurar também! Energia? Que eu vou precisar recarregar isso uma hora! Eu acho... Hã? Eu acho que no Sorocraft, pelas baterias, ele carrega... Ah, entendi! Mas fechou, então! Já salvei sua casa! Talvez a Energy Cube funcione! A gente vem aqui... Talvez funcione a Energy Cube! Ah, no faxu! Pronto! Demorou, então, no faxu! Vou pra minha casa lá, viu? Ai, que burro que eu sou! Esqueceu aí pra encher sua casa! Esqueci de marcar de novo! Boa, boa! Perdi minha casa! Ah, mano! Tchau! Falou! Ah, véi! Roubar a maçã dele! Ah, não é possível, mano! Que eu sou tão burro assim duas vezes! Eu... Eu... Eu não marquei! Eu não... Eu não marquei, galera! Não marquei a porcaria da minha casa! Virei meme aqui! É, eu tô triste, galera! Eu tô muito triste, mano! Literalmente! Eu estou muito triste! Mano, eu acho que a casa do no faxu, se eu não me engano... Cadê a minha bota, véi? Cadê o meu cajado, véi? Peraí! Ah, eu deixei carregando! E eu não craftei a bota ainda, né? Bora Batbox Batbox que chama, a galera falou aqui, valeu Beleza, galera Batbox Ok, tá Facinho de fazer, preciso de essas baterias tudo Mas, mano, ferrou, porque, tipo assim Eu perdi o rumo da minha casa Eu perdi o rumo da minha casa agora É, galera Vou ter que sair procurando a minha casinha Na verdade, tipo assim, tem um jeito muito fácil de descobrir a coordenada da minha casa Que é eu indo ali no Discord da série E pegar a coordenada e indo até lá Calma aí, galera Eu achei a minha casa, finalmente Casinha do Sr. Pedro Ué 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 A coordenada Pera aí, gente Eu sou muito burro, não é possível Pera aí Galera, eu tô Ai, tem um waypoint Tá, pera aí Era só ter morrido o tempo todo Pera aí Casa Vem aqui Disable Teleport Beleza Voltamos aqui Tá E... E pegamos tudo Pronto Acabou Fechou Beleza Vamos pra minha casa Chega de morrer Vamos pra casa aqui, galera Boa Uh Esse episódio que deu o que deu Mano, próximo vídeo Eu vou tentar fazer uma bad box Que é literalmente um negócio pra carregar essa jetpack que o Gustavo me deu Porque é muito útil, mano Você ter uma jetpack no Minecraft, né, cara? É muito útil Galera Aí, ó Juntei o Diaz Ghost de novo Dei os itens pra ele Tudo Ó, agora a gente não morre mais de altura Ha, ha Perfeito, galera Pessoal, vou finalizando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Se inscreva no vídeo meio louco e tudo mais Mas, mano, é que tipo, era o Diaz Ghost Tinha que ir lá conversar com ele e tudo, né? Que a gente tava nesse enredo da cama dele Dos presentes e tudo mais Então, eu falei Eu vou lá na casa do Diaz Ghost Conversar Aproveitar que ele tá online Galera Dá muito like Se inscreve no canal Três vídeos por dia Onze da manhã, uma e meia e quatro horas É nóis, valeu E é isso aí Hoje tem mais dois vídeos Não perca Uma e meia da tarde e quatro horas Fechou? Valeu É nóis Falou E tamo junto, galera Falou Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter sido esse Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu Minhas redes sociais estão aqui embaixo Deixa o like como eu disse E tchau